A gente não esquecer jamais, um mês depois da outorga da Constituição de 88, o Exército Brasileiro entrou na Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda e matou três trabalhadores. Um deles foi morto com uma coronhada de fuzil no peito e com base em que? Num dispositivo constitucional que permitia a mobilização do Exército em nome da manutenção da lei e da ordem a partir da convocação de qualquer um dos três poderes. Esse tema da transição, realmente você tem razão, ele é um tema pouco estudado pela historiografia e mais ainda numa perspectiva, vamos dizer assim, totalizante como a que eu trabalho, não é? Eu vou editar uma segunda edição agora do Agamassa da Ordem, eu escrevi um prefácio e para escrever esse prefácio eu dei uma pesquisada no que tem de trabalhos estudos acadêmicos sobre a transição e realmente prevalece estudos na área da ciência política e na área do direito, particularmente em torno da justiça de transição, não é? E com foco em temas específicos, não é? Determinados partidos, determinados movimentos sociais ou centrais sindicais, o processo constituinte, o Congresso, né? O papel do Congresso, mas um trabalho global sobre o processo político em geral, como o que eu proponho apresentar, articulado com a dinâmica socioeconômica, são poucos, eu diria que da história dá para contar nos dedos da mão, né? Tem também de, vamos falar, trabalho de história que não são de historiadores, são de jornalistas, são de personagens políticos que se meteram a escrever sobre isso, não é? Então tem o debate sobre a transição, ele ainda é muito truncado, vamos dizer assim, particularmente na perspectiva que eu trabalho, que é a ideia de que a transição dita democrática, ela nada mais fez do que reformar a autocracia burguesa e não abolir a democracia burguesa. Então, de antemão já se configura essa chamada democracia da nova república como uma democracia limitada, porque se você apenas reforma a autocracia e não a elimina, você tem elementos autocráticos condicionando essa tal democracia da nova república, não é? Então é um trabalho ainda muito truncado e, ao meu ver, hoje ainda mais truncado, porque nós vivemos um processo de regressão política muito grave, alguns autores falam de desdemocratização, eu prefiro transição autoritária, que faz muita gente idealizar o regime de 88, né? O regime da nova república, como se a gente vivesse numa democracia e estamos entrando numa ditadura e, para mim, a coisa a coisa é mais complexa, né? Porque aquela própria nova república, a democracia da nova república, ela era bastante limitada. A primeira ideia de escrever sobre isso, ainda 90, 91 e a entrada no mestrado, ocorre o processo, ao meu ver, de consolidação da transição e de estabelecimento de uma nova hegemonia burguesa, já com o Fernando Henrique. Então, eu era muito demandada, a minha pesquisa era muito demandada por esse dado da realidade da época, que é tentar entender como é que se conseguiu estabilizar e dar um caráter qualificado para a dominação burguesa a partir da transição. Então, como é que o processo de transição, que ainda é um processo de crise de hegemonia, como é que ele permite uma nova hegemonia e o fim dessa crise de hegemonia se dá já no governo do Fernando Henrique. Então, eu estava muito tensionado por tentar entender isso, então eu volto ao passado tentando responder essa pergunta. Como foi possível chegar aqui? Quais mecanismos permitiram que a hegemonia neoliberal se estabelecesse a partir do Fernando Henrique, não é? E aí, no processo de pesquisa e elaboração, eu cheguei à conclusão que eu precisava voltar no tempo para entender o meu objeto, que a transição formalmente começa em 74 com o chamado projeto de distensão do governo Geise. Mas aí eu me perguntei, essa distensão se dá em cima do quê? Essa distensão se baseia em qual institucionalidade? Em qual legalidade que vai ser distendida? Então, isso me obrigou a voltar na crise que desencadeou o golpe e estudar o processo de institucionalização da ditadura militar e do cesarismo militar nos 10 anos anteriores. Então, eu tive que voltar a 64 e estudar como é que aquela legalidade de 46 foi abolida em favor de uma nova legalidade que foi sendo institucionalizada, que foi sendo constitucionalizada e que elevou a autocracia burguesa a uma perfeição que ela ainda não tinha tido e que criou uma institucionalidade política autocrática, obviamente, em cima da qual o governo Geiseu trabalhou. Então, toda essa problemática me obrigou a voltar, a voltar não, a incorporar o Florestan Fernandes e a elaboração dele sobre a autocracia burguesa e sobre o caráter sincrético do Estado, né? Como é que a autocracia combina elementos democráticos com elementos autoritários e elementos fascistas, me obrigou a incorporar o Gramsci, particularmente as formulações dele sobre revolução passiva ou, para ser mais exato, o método das modificações moleculares e as formulações dele sobre o transformismo e incorporei também, busquei incorporar com determinadas formulações e conceitos do Pulantzas, do Nico Pulantzas, pela mão, vamos dizer assim, do professor Décio Sais, como bloco no poder, principalmente bloco no poder, como Estado burguês, a correspondência entre o Estado Burguês e o modo de produção capitalista. Então, eu tento fazer uma articulação entre essas três referências teóricas, óbvio que é com mais peso na elaboração do Florestan e do Gramsci, porque eu vou entender o processo de transição como sendo dirigido pelo método das modificações moleculares, ou seja, a distensão e depois o chamado projeto de abertura, na verdade compõe um projeto que tem uma orientação original e que ao longo dos anos vai sendo calibrado conforme o processo político-social, mas em linhas gerais um projeto de reforma da autocracia burguesa, quer dizer, de reforma daquela institucionalidade criada nos dez anos anteriores e que visava fundamentalmente passivizar o conflito político, em primeiro lugar o conflito interburguês, as contradições interburguesas cada vez mais acirradas depois da crise do milagre brasileiro e durante o chamado segundo PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento do Governo Geisel, que contou com muitas resistências entre setores das burguesias brasileiras e estrangeiras aqui instaladas, não é? E a partir de 77, 78, tenta parar o conflito político a partir da emergência, eu chamo assim, né, emergência do protesto popular, ou seja, o proletariado brasileiro se levanta na cidade, no campo, começa a questionar não só aquele modelo econômico, mas a própria perspectiva autocrática da ditadura e isso dá origem a um movimento anti-autocrático que se espalha por diversas instâncias, se espalha através de diversas lutas e é preciso também dar uma resposta a isso. Então você tem o projeto distensionista como uma tentativa de intensificar, de pluralizar, de dinamizar aquela institucionalidade política no sentido dela acomodar as contradições e dissensões interburguesas e esse processo se estende de 74 até 77 e passava por esse processo não só dinamizar a capacidade do sistema eleitoral e partidário de ser poroso, não é? Absorver essas variadas demandas, mas também passava pela necessidade de submeter o aparelho repressivo e informações à perspectiva centralista do Poder Executivo, da presidência da República, de tal maneira que a repressão política se tornou mais seletiva, apesar de tão violenta quanto, mas esse processo de dinamização dentro daquela mesma institucionalidade se revelou insuficiente na medida em que as contradições vão se intensificando, o que exige um conjunto de reformas, reformas institucionais. Então você vai ter ali uma sequência de mudanças naquela institucionalidade no sentido de torná-la mais permeável a essas várias demandas. Então entra no rol dessas reformas o pacote de abril, o fim do AI-5, a lei de anistia, a reforma sindical, a reforma partidária, a reforma eleitoral de 81. Então há um conjunto de reformas que se estendem grosso modo de 77 a 81, 82, que caracteriza a passagem da distensão para a chamada abertura. E isso é coroado pelas eleições de 82, quando então o movimento dos trabalhadores, o protesto popular, na minha leitura, foi devidamente enquadrado em duas formas completamente passivizadas de luta institucional, que é a forma sindical e a forma partidária. E os dois grandes instrumentos dessa forma de luta são o PT e a CUT. E você tem um processo em que aquela oposição consentida, a chamada oposição burguesa, que era anti-cesarista, ela era contra a direção política do bloco no poder pelos militares, e podemos dizer contra a ditadura militar no sentido estrito. Mas ela não era anti-autocrática, como era o movimento popular, essa oposição burguesa, podemos dizer assim, ela emerge como um ator político capaz de conduzir o processo de transição na medida em que os militares começaram a perder essa capacidade. Então isso perpassa a conjuntura final da ditadura, de 1885, e continua durante a chamada segunda transição, já com o governo do Charney, de 1885 a 1990, não é? Essa oposição consentida é capaz de emergir como um ator político e de atrair, para o que eu chamo ali um campo de interlocução liberal, os setores civis dissidentes do próprio regime militar, mas suficientemente comprometidos com a autocracia burguesa para, em aliança com a oposição consentida, conduzir o processo de transição diante de um cesarismo militar em crise, não é? A capacidade de ditos militares vai sendo esvaziada, vai entrando em crise, mas isso não impede que o processo de transição continue reformando a autocracia burguesa. Inclusive, apesar de toda a crise da ditadura, do cesarismo militar evidenciado na campanha das diretas, não é? Que ali há um divórcio quase que completo entre o governo e a maioria da população. Apesar disso, a transição continua, os militares continuam tendo um papel importante, apesar de não mais dirigente, e você tem uma nova rodada de reformas institucionais naquela legalidade da ditadura, principalmente ali no ano de 85, quando você tem a nova lei partidária, né? A liberdade partidária, a liberdade sindical, você tem o fim da censura, apesar de que em alguns momentos a censura voltou, não é? Você tem um processo de diminuição daquela repressão aberta que ainda tinha na ditadura, então você tem ali uma terceira rodada de reformas até a constituinte, que então vai criar uma nova institucionalidade. Agora, com essa legalidade democrática, esses elementos democráticos, eles se tornam dominantes, não mais subalternos, apesar de que os elementos fascistas e autoritários continuam vigorando. Então, quer dizer, você tem uma reforma da autocracia burguesa sob uma legalidade democrática, mas não a sua abolição. E aí eu elenco cinco, cinco pilares daquela institucionalidade autoritária da época da ditadura, que não foram abolidos, mas foram reformados pela legalidade democrática consumada com a Constituição de 88. Um primeiro pilar, a supremacia do poder executivo sobre os poderes legislativo e judiciário. Isso é uma tendência que vem desde a era Vargas, mas durante a ditadura militar, vamos dizer assim, atingiu os píncaros da glória, não é? Com a figura do decreto-lei, com a figura do aumento do STF de 11 para 16 ministros, com a própria Constituição de 67, a gente sabe, né? 80% dela foi aprovada exatamente do mesmo jeito que veio do Palácio do Planalto, né? O Congresso só cacifou aquilo ali. Essa supremacia do executivo sobre o legislativo e o judiciário, ela foi atenuada, mas ela continuou por meio da medida provisória, por meio do que... Eu não gosto dessa expressão, né? Os cientistas políticos chamam presidencialismo de coalizão, mas eu discordo, na verdade, não é um presidencialismo de coalizão, porque coalizão suporia partidos fortes, capazes de negociar um pacto com o governo, de negociar ali uma co-gestão do Estado, do governo, e a gente não vê isso, a gente vê o executivo cooptando grupos, cooptando clientelas e assim estabelecendo governabilidade, não é? Então ele submete o Congresso, a maior parte da vida do Congresso brasileiro é pautada por políticas oriundas do governo central, do poder executivo, sem falar no judiciário, que os principais tribunais, os tribunais superiores são indicados pela presença da República. É claro que tem lá a tal sabatina no Senado, mas a gente acabou de ver para que serve uma sabatina dessa, não é verdade? Então esse é o primeiro pilar que continuou e a figura da medida provisória, ela é a síntese disso. Hoje em dia ela até foi flexibilizada, mas na época do Sarney ainda, do Collor e do Fernando Henrique, esses caras governaram com medida provisória. O plano real foi aprovado por meio de uma medida provisória, que só foi aprovada dois anos depois que ele já estava em vigor. Imagina se o Congresso recusa a medida provisória, o plano inteiro ia por água abaixo. Então é claro que quando ele chega a ser votado, ele já é um fato consumado, não há o que votar, não é? Então esse é um elemento que continuou e isso confere um poder extremo ao executivo. Tudo mesmo agora com o governo Bolsonaro, que é um governo, né? Um descalabro governamental. Ele ainda é o senhor da política, principal agente político do Brasil hoje, eu não tenho dúvida, é o Bolsonaro. Ele pauta o processo, tudo bem? Ele assim, o governo dele, tudo bem? Um segundo pilar, a manutenção do aparelho repressivo e de informações na mão dos militares. Os governos civis nunca assumiram o controle disso. Isso é uma espécie de reserva de caça, vamos falar assim, dos militares. E é com base nisso que eles conseguiram uma condição tutelar sobre os governos civis, que é constitucionalmente definida pelo tal artigo 142 lá, sobre a manutenção da lei e da ordem. Eles são os guardiões da manutenção da lei e da ordem. Isso significa dizer que o conflito político pode ir até certo ponto, dali para frente não pode, eles intervêm. Então isso transformou o cesarismo militar, que é a capacidade de direção do bloco no poder pelos militares em tutela militar. E eu sou dos que acham que houve uma tutela militar sobre os governos e sobre o processo político no Brasil o tempo inteiro, desde que a ditadura terminou, não só agora com o Temer e ainda mais com o Bolsonaro, porque essa presença militar no espaço da política funcionava como uma espécie de limite à ação dos agentes políticos e do próprio governo. A gente vê isso no Collor, a gente vê isso no Fernando Henrique e no governo Lula e Dilma, ainda mais. Como é que os militares foram capazes de estabelecer vetos em determinadas questões candentes? Comissão da verdade é só mais falada, não é verdade? O terceiro elemento, uma estrutura partidária que é regulada, foi regulada na ditadura pela chamada lei orgânica dos partidos políticos, é uma lei de 65 e que de lá para cá foi sendo apenas reformada e que é uma legislação que formata os partidos no sentido deles se transformar em partidos institucionais, o que que eu chamo partidos institucionais? Partidos vocacionados para ocupar pedaços do aparelho de Estado e não para mobilizar a sociedade civil, são partidos cuja vida orgânica depende fundamentalmente da ocupação de aparelhos de Estado e não da mobilização e politização da sociedade civil. Então são partidos que funcionam muito mais como braços do Estado dentro da sociedade civil do que o inverso, porque eles são formatados de uma tal maneira a valorizar na sua operação como um ente político, valorizar o centralismo da direção central em relação às bases, países, valorizar um peso enorme dos militantes, detentores de mandato político. Então são partidos em que manda muito mais um parlamentar, um governador do que um militante dirigente do movimento social. São partidos aparelhistas cuja vida financeira depende depende, depende completamente de ocupar instâncias do Estado, porque esses partidos aparelham o Estado, então são partidos com muito pouca capacidade de vida financeira autônoma, tudo bem? Mesmo os que têm muitos filiados, e são partidos burocratizados, e são partidos eleitoreiros, porque se a sua vida orgânica depende de você ocupar o aparelho de Estado, e você ocupa o aparelho de Estado, ou por meio dos acordos clientelistas, ou por meio do processo eleitoral, você vai dar o fígado para ganhar uma eleição, mesmo que isso implique em se aliar com Deus e o diabo. Então, por conta disso, são aparelhos fisiológicos, partidos fisiológicos, eleitoreiros, que topam tudo pelo cargo, vamos usar essa metáfora, tudo bem? Ora, esse tipo de partido é condizente com a forma burguesa de fazer política? Sim, porque ele reproduz, em grande parte, a lógica de ação da burguesia, isso é uma reflexão que eu extraio do professor Décio Sáez. Mas, em relação aos trabalhadores, esse tipo de partido, ele é completamente desfuncional, porque ele tende a ser desmobilizador, ele tende a ser desideologizador, e ele tende, mais dia, menos dia, a ter uma relação inorgânica com os seus representantes. O caso mais evidente disso é o PT, e eu mostro sinais dessa força, do peso da legalidade partidária, sob a práxis política do PT, já em 82. Como é que um partido que surge na contramão da legislação partidária, apesar dele ter conquistado o registro oficial, e dele ter que funcionar conforme essa legalidade, como é que toda essa paralegalidade que funcionava dentro do PT foi sendo abolida? E, mais dia, menos dia, ele virou um partido burocrático, eleitoreiro, dirigido por um cacique, acima de todas as outras lideranças, e por aí vai. Então, essa é uma outra herança. Uma quarta herança é um sistema eleitoral desequilibrado, uma legislação eleitoral, que cria um sistema eleitoral desequilibrado, porque, em primeiro lugar, não só favorece, como privilegia, o peso econômico no processo eleitoral. A ditadura nunca teve problema com isso, inclusive legalizou isso, o uso e abuso do dinheiro para financiar eleições. E uma relação desigual na representatividade dos estados. Os estados onde o conflito social é mais intenso, tem uma representação menor no Congresso, em favor dos estados onde as oligarquias, as classes dominantes mais atrasadas têm maior peso. Isso deu guarida à representação política do PFL, né? Primeiro da Arena, depois do PFL, por décadas dentro do Congresso, porque você tem uma relação desigual. Onde que está essa relação? Você tem um limite mínimo e máximo da bancada parlamentar dos estados. Na época da ditadura era no mínimo seis, no máximo sessenta, depois aumentou mínimo oito, no máximo setenta. Então o estado de São Paulo, que na eleição de 82 poderia ter uma bancada de 120 parlamentares, só tinha setenta. O estado, o estado, agora eu não lembro se já era estado ou se ainda era território. De Roraima, que podia ter no máximo quatro, tinha oito, entendeu? Então isso é uma coisa que a legislação eleitoral de lá para cá preservou, e hoje a gente vê como é que isso determina um processo eleitoral completamente viciado pelo peso do dinheiro. E o quinto pilar que é a estrutura sindical, não é? Essa também é uma herança da Era Vargas, que foi aperfeiçoada durante a ditadura militar e que nunca foi abolida. Um sindicalismo de Estado, conforme a formulação do professor Armando Boito, não é uma estrutura sindical estatal que foi reformada e não abolida, e que favorece a criação de sindicatos burocratizados, aparelhistas, corporativos, que têm muita dificuldade de articular suas demandas específicas com as demandas políticas mais gerais. E mais uma vez nós temos um exemplo vivo disso. Isso no caso aí é a CUT, como é que ela é uma central sindical que surge na contramão da estrutura sindical, e com o passar dos anos ela se transforma no principal aparelho da estrutura sindical, e isso é consumado com o governo Lula em 2007, quando as centrais sindicais são reconhecidas como parte da estrutura sindical. Então isso significa o quê? Existe liberdade sindical no Brasil, mas não autonomia sindical, porque os trabalhadores não têm autonomia para se organizar conforme eles bem queiram. A sua organização sindical precisa ter a chancela, na época da ditadura do Ministério do Trabalho, ao longo da transição da Justiça do Trabalho, ou seja, do Estado. Se o Estado não reconhece o sindicato, ele não existe. Ele não negocia com ninguém, ele não entra com o processo contra ninguém, ele não existe. Se quer, ele pode arrecadar dinheiro e sobreviver. Então isso é uma outra herança da ditadura que a transição democrática reformou, mas não aboliu. A contramão dos que acham que a democracia começa em 85, mais ainda dos que acham que a democracia começa em 79, tem gente que diz que a ditadura acabou em 79, meu. E para mim, você tem a transição até a posse do Collor. A posse do Collor e a eleição do Collor, para mim, é resultado da manutenção da autocracia burguesa. Foi a presença dos elementos autocráticos dentro da institucionalidade que permitiu a eleição do Collor. Sem eles, o Collor não teria ganho. Então a eleição do Collor é uma espécie de fato síntese, um fato histórico que sintetiza todo um processo. E não é à toa que a figura do Collor, a gente sabe, quem ganha a primeira eleição presidencial do Brasil pós-ditadura, alguém da oposição consentida? Não. Alguém da oposição anti-autocrática, popular? Não. Um filhote da ditadura, como se dizia na época. Alguém que é cria da ditadura militar? É isso. Então você tem filhotes da ditadura, não é? Você tem Sarney, depois você tem Collor, com o Itamara, que a oposição consentida vai assumir, mas por razões outras. A oposição consentida assume mesmo e ganha com todas as palavras, com todas as letras, com o Fernando Henrique. Mas a gente sabe com quem ele ganhou. Com a ACM, com o Marco Maciel. Então, ao meu ver, há uma continuidade. Por quê? Que é uma coisa que eu não falei, e a minha fala deu a entender uma visão politicista que não é a que eu tenho. Porque o fundamento material do processo de transição, e aí eu vou no Gramsci, foi uma crise de hegemonia. Tudo bem que na ditadura você não tem a hegemonia burguesa, é mais dominação, apesar da ditadura ter conquistado consenso em alguns setores da sociedade, mas não é hegemonia. Mas a teoria do Gramsci sobre a crise de hegemonia me ajuda a explicar o porquê a autocracia se manteve. Porque essas contradições interburguesas que emergem ainda no governo Geisel, com a crise do milagre brasileiro, constitui uma crise conjuntural, nas palavras de Gramsci, e com a emergência do protesto popular, se agrava ainda mais, caracterizando uma crise de hegemonia, quer dizer, uma dissociação relativa entre classes dominantes e Estado, os trabalhadores avançando por dentro das brechas que as contradições interburguesas abriam. Durante o governo já do Sanei, uma completa desconexão entre partidos e classes sociais, entre as classes burguesas. Você vê a votação do PMDB e do PFL em 89, foi ridícula, ridícula, a votação do Ulisses e do Aureliano Chaves, não é? Então, um processo de crise cultural que evolui para uma crise de hegemonia, que perpassa toda a transição, e que, no meu bem, com o Fernando Henrique, e que determina a manutenção da autocracia. Quer dizer, a autocracia foi fundamental ali, para uma situação de crise, em que as classes burguesas não têm muito claro qual vai ser o projeto hegemônico que elas vão seguir. Então, elas têm dificuldade em definir o que fazer, mas elas têm clareza em definir o que não pode acontecer, o que não fazer. E o que não fazer? Não permitir a ascensão, a condição de sujeito político dos trabalhadores, e, ainda, a viabilização do seu projeto econômico, do seu projeto histórico, que eu chamo um desenvolvimentismo de esquerda, e que os próprios trabalhadores chamaram projeto democrático popular. A partir da crise do milagre e do segundo PND, há uma divergência crescente entre as classes burguesas a respeito da viabilidade do desenvolvimentismo, particularmente porque as duas crises do petróleo, o fim da conversibilidade do dólar-ouro, cria uma dificuldade de financiamento externo cada vez maior. Então, você vê entre as classes burguesas brasileiras uma audiência cada vez maior para as teses neoliberais, que ficaram subsumidas ali no debate, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra. E agora voltam à tona. Então, há uma divergência. A gente vê essa divergência, por exemplo, na eleição de 89, quando você tem vários candidatos desenvolvimentistas, o Ulisses era um, o Aureliano Chaves era outro, em certa medida o Covas era outro, o Lula trazia uma perspectiva desenvolvimentista de esquerda, o Brizola outra, mas você tem candidatos, francamente, neoliberais. O Coran que ganhou dizia isso com todas as letras. Claro, isso não foi uma decisão exclusiva das classes dominantes brasileiras, tem muita pressão externa dentro dessa divergência, dentro dessa crise, mas ali era fundamental manter a autocracia burguesa, porque os trabalhadores apresentaram uma alternativa, uma alternativa de regime político, quer dizer, um regime anti-autocrático, uma forma, mais que regime, uma forma de Estado anti-autocrática e uma perspectiva desenvolvimentista, sim, mas de esquerda, com maior distribuição de renda, fortalecimento do mercado interno, controle sobre as grandes empresas, maior soberania internacional. Nesse livro aqui de Sarney e a Collor, eu reputo o plano cruzado como o último suspiro do desenvolvimentismo no Brasil, a última tentativa de viabilizar uma perspectiva desenvolvimentista. Já com o Bresser Pereira na presidência, a coisa já não era mais viável, e mesmo no governo Sarney, você tem uma guinada neoliberal ali com o Maílson da Nóbrega, isso em 88. O Collor aprofunda isso, e o Fernando Henrique nem se fala. O Fernando Henrique é a estabilização do programa neoliberal no Brasil. Então, aí, sim, não tem mais crise de hegemonia, não tem mais contradições interburguesas ao ponto de permitir que os trabalhadores emerjam. A coisa está acertada entre eles. E, de lá para cá, a gente vê que o pilar fundamental do projeto neoliberal no Brasil é retirada de direitos sociais e trabalhistas. Em relação à abertura comercial, tem dissensões, as ações têm dissensões, mas em relação ao rebaixamento salarial, a retirada de direitos, a flexibilização da legislação trabalhista, a precarização do mercado de trabalho, não tem divergência. Todos eles concordam com isso. Então, na minha avaliação, a reforma da autocracia burguesa, ela é fundamentada, vamos dizer assim, é perpassada por essa dinâmica socioeconômica e que está em jogo não só o futuro do regime político, mas o próprio futuro do capitalismo brasileiro. Se ele dá o último passo no sentido de um capitalismo minimamente nacional, minimamente soberano e integrado do ponto de vista industrial, ou se ele fica a meio caminho. E o que a gente vê é que ele ficou a meio caminho. Tudo bem? Então, desse ponto de vista, para mim, há uma unidade, há uma temporalidade única que vai de 74 a 90. Mas essa temporalidade única, que eu chamo processo de transição, ela tem, no mínimo, quatro etapas. Uma etapa de 74 a 77, uma outra etapa de 77 a 82, a terceira de 82 a 85, fim da ditadura militar. Não é pouca coisa. ela configura um momento ali de mudança, de tal modo que nós podemos dizer que a primeira transição terminou ali, mas começa a segunda, que é a quarta etapa, que passa aí todo o governo do Sarney. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto